O Tênis Olímpicos Challenger 2 tem cabedal em tecido nitro, com design exclusivo que proporciona conforto, flexibilidade e leveza. Reforço na parte traseira, para mais estabilidade. Solado com as tecnologias, que garante mais maciez e conforto, e antiderrapante gripe, que dá mais segurança à pisada. Indicado para, corridas de média e longa distância. Você pode encontrar o tênis da numeração entre 33 a 44. O valor pode variar entre R$ 179,99 a R$ 229,99.